E se inscreva no canal Saúde Espiritual Eu posso muito bem ter Deus dentro do meu coração E não estar sendo lúcido o suficiente para viver de um jeito saudável Sim, eu posso muito bem ser um homem de Deus E não estar fazendo as escolhas corretas A própria saúde, a saúde do corpo Nós, entre nós padres Nós não temos tempo É a nossa justificativa sempre Para fazer uma atividade física E quando fazemos somos criticados Padre é difícil demais, coitado Se faz atividade física Ah, isso não é lugar de padre não Quantas vezes eu ouvi isso dentro da academia Academia não é lugar de padre? Aí fica privado de fazer uma atividade física De cuidar da saúde Aí come desregradamente Fica muito, muito, muito descuidado com a própria saúde do corpo Sim, é complicado É no corpo que você experimenta a vida espiritual É no corpo que você faz a experiência espiritual É o corpo que reza É o corpo que faz jejum É o corpo que faz sacrifício Ah, então está certo Mas só assim para a gente entender Se não Ingenuamente pensamos tudo separado Não temos tempo Volto a dizer Para comer corretamente E tudo justificados E tudo justificados pelo excesso de trabalho Gente E isso eu falei na entrevista Não pode ser justa uma relação dessa Eu tenho tempo para todo mundo Preciso como padre Corresponder às inúmeras demandas da minha paróquia E não posso tirar meia hora, quarenta minutos do meu tempo Para cuidar do meu corpo Essa matemática não é justa Essa matemática não é justa As irmãs, as religiosas, os conventos Ainda mais privadas Sim, são muito privadas Privadas de terem uma vida mais saudável A começar pela comida dos seminários Eu me lembro Nós não tínhamos uma educação alimentar Ninguém nos dizia Que era preciso comer Equilibradamente Isso e aquilo Porque é a junção de tudo Que nos torna saudáveis A gente foi aprendendo aos poucos Mas em muitos lugares Essa disciplina não existe Que uma coisa é você comer uma comida gordurosa Nós, uma vez ou outra Estamos cada vez mais burocráticos Não andamos grandes distâncias Antes, às vezes, a gente atravessava a cidade a pé Agora, imagina Nós não vamos na esquina a pé Sempre, sempre, sempre Na lida com o tempo Por quê? Porque eu preciso ir rápido Sim, não seria mais justo a gente fazer De repente a nossa agenda que está a 100% Ficar pelo menos com 80% E 20%, a gente ter o direito de organizar Para ter um momento de reflexão Um momento de oração Um momento de cuidado pessoal E eu sei que na vida de vocês que nos assistem Encontrar esse tempo Ainda é um desafio maior Eu encontro pessoas E eu conheço pessoas Que acordam às 4 da manhã Vão chegar em casa às 10 da noite É cruel Essa sensibilidade deveria haver De quem nos emprega, né? De quem está nos dando a oportunidade de trabalho Eu admiro muito as empresas Que estão tomando consciência disso Criando espaços de descanso Para os seus funcionários Dentro das empresas E também o espaço de atividade física Para os seus funcionários A consciência do empresário Deveria estar cada vez mais evoluída Para perceber Que com essa urgência Com esse jeito desenfreado Que nós estamos de viver Nós estamos construindo Mortes antecipadas Nós estamos antecipando a nossa morte Minha gente É certo que muitos de nós Morrerão antes da hora Ah, padre Mas e essa? Onde que Deus está nessa história? Diz que nenhum fio de cabelo Da nossa cabeça Cai sem que Ele não tenha permitido Tá Compreenda essa permissão de Deus Antecedendo todas as suas escolhas É mais sábio É muito mais maduro Do que você ficar imaginando Um Deus que olha Cada fio de cabelo O meu, por exemplo, coitado Ele não faz outra coisa O meu cabelo cai O tempo todo Imagina Tá estressadíssimo Só com a minha queda de cabelo Compreenda isso com mais maturidade Compreenda Uma preocupação E uma atenção Que antecede as suas escolhas Deus está ali Com uma instância de todo cuidado O desejo dele para nós É que tenhamos vida E vida Em abundância Aí depois, meu querido Ele bate na sua bunda e fala Vai viver E nos dá a liberdade Para escolher E vai chorar E vai chorar com a gente Quando nós não tivermos Liberdade o suficiente Para escolher o melhor E vai lamentar Conosco Quando perceber Que as estruturas Em que nós estamos Situados Não são favoráveis Ao nosso crescimento E vai tentar Interferir De todas as formas Através de pessoas Que ele nos manda Para nos esclarecer Para nos dizer Através da nossa consciência Que é o lugar Onde ele fala Profundamente conosco Muda de vida A criatura Olha para você Olha para a vida Que você está vivendo Não está sendo saudável Tenha um pouco mais De amor próprio Isso é Deus dizendo O tempo todo No nosso ouvido E às vezes Através de uma informação Que nos chega Nós temos As redes sociais Eu particularmente Gosto de seguir Pessoas que falam De saúde Por quê? Porque são oportunidades Que eu tenho De ouvir o que Deus Tem a me dizer Em relação ao cuidado Que eu preciso ter Com a minha vida Você acha que eu não erro O tempo todo Justamente não ter A percepção Do que precisa ser feito? Erro Mas há algo a ser feito Eu quero estar esclarecido Eu quero compreender Esse cuidado de Deus Que me antecede em tudo E depois a minha correspondência E esse cuidado Com as escolhas Que eu vou fazendo Nunca é tarde Para a gente mudar Uma conduta Nunca é tarde Para olhar Para aquilo Que está doentio Em nós Nunca é tarde Para a gente Mexer as peças Do jogo Não é justo Não é justo Volto a dizer O que nós fazemos Com a gente E com os outros Com esse excesso De demandas E de pressas Aquiete-se um pouco Quando tiver A oportunidade De estar diante De um pôr de sol Não tenha Aquela ansiedade Em fotografar Esqueça O seu celular Contemple Descanse O seu pensamento De tantas informações O mundo vai continuar Do mesmo jeito Se você souber Ou não O que está acontecendo Interfira naquilo Que de fato Você pode interferir Que é no seu comportamento No seu jeito de ser Derrame o Deus Todo-Poderoso Sobre nós Sobre o nosso coração A bênção Que encoraja Que transforma Que modifica Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém